E a Guarda Civil Municipal capturou nesta manhã um porco espinho em uma residência no bairro Tonico Garcia, em Guaíra. Próximo ao local existe uma mata de onde o animal pode ter saído. O roedor assustou os moradores e deu trabalho para ser capturado. Ele foi solto em uma reserva florestal na zona rural da cidade.